E hoje nós vamos entender o que é a segunda mensagem angélica, quando ela foi proclamada, se ela já foi proclamada, o que exatamente aconteceu. Essa mensagem faz parte das três mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14. Essa em específico, a segunda está em Apocalipse 14, no versinho 8. Ah, e lembrando que caso você ainda não tenha assistido o vídeo da primeira mensagem angélica, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para esses estudos eu tenho usado como referência o livro História da Redenção, especificamente para esse vídeo, o capítulo 51 de História da Redenção, de Ellen White. O link vai estar aqui embaixo na descrição do PDF, pra você também poder acompanhar. Ou você pode abri-lo num aplicativo do EGW, também vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos começar relembrando um pouquinho do que aconteceu na primeira mensagem angélica. Nós vimos que muitas pessoas, e principalmente líderes das denominações, não aceitaram a mensagem ser proclamada. E, consequentemente, por isso, os seus corações não sofreram a reforma necessária. Sim, as reformas necessárias de perdão, arrependimento e contrição de coração para que pudessem estar prontos para a segunda vinda de Cristo. E com a rejeição dessa mensagem, os líderes levaram igrejas inteiras à descrença dessa mensagem. E ainda por cima, instigavam a perseguição em relação àqueles que estavam aceitando a mensagem. Então, eles não tinham o coração renovado, se acomodaram em sua situação pecaminosa e ainda por cima perseguiram aqueles santos e fiéis que estavam buscando ser igual a Cristo. A mensagem do primeiro anjo havia sido levada como um ato de misericórdia para despertar as igrejas dos seus estados frios e de mornidão. E para que assim elas pudessem despertar e realmente terem o coração e a vida renovados para encontrar com o seu Salvador. Porém, ao passo que os membros, que os líderes e que as igrejas rejeitavam aquela luz tão fortemente dada por Deus, aquela mesma luz que brilhou tão intensamente se transformava em trevas e condenação para eles mesmos. E quando as igrejas repeliram o conselho divino e rejeitaram a mensagem do segundo advento, o Senhor também teve que rejeitá-los. O primeiro anjo foi seguido então por um segundo anjo que proclamava assim Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Apocalipse 14, 8 Essa mensagem foi então entendida pelos adventistas como a queda moral das igrejas que rejeitaram a proclamação da primeira mensagem angélica. A proclamação Caiu, a grande Babilônia foi dada no verão de 1844 e como resultado dessa mensagem, cerca de 50 mil pessoas saíram dessas igrejas. Porém, aqueles que pregaram a primeira mensagem angélica não tinham nenhuma pretensão de fazer com que pessoas saíssem de suas igrejas ou mesmo de criar uma nova denominação. Tanto que Guilherme Miller disse assim Em todos os meus trabalhos, nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer interesse separado dos das denominações já existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas, supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vinda de Cristo e que os que não viam as coisas como eu as via não haveriam de menosprezar aqueles que abraçassem essa doutrina. Não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro e induzir os meus semelhantes a fazer o preparo de corações e que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se a várias igrejas existentes. Quando pessoas iam a mim para inquirir-me quanto a seu dever, eu sempre as mandava ir onde elas se sentissem em casa. Nunca favoreci nenhuma denominação como meus conselhos para tais pessoas. É certo sim que por algum tempo as igrejas aceitaram essa mensagem, a mensagem do primeiro anjo e em consequência também da segunda vinda de Cristo, que no caso ainda se entendia que seria muito breve. Mas calma, que esse também é um assunto para um outro vídeo. Mas logo essas igrejas começaram a rejeitar essa palavra, rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. Mas por quê? Porque simplesmente essas mensagens exigiam que os corações fossem renovados e que os seus pecados acariciados fossem abandonados. Então essas igrejas decidiram dar ouvidos às mensagens que traziam calmo e conforto para um coração em pecado, mas que em contrapartida faziam com que eles perdessem a salvação de cada um daqueles membros. Por esse motivo, as pessoas do movimento do advento foram impelidas a entender aquela proclamação caiu a grande Babilônia e por mais que amassem as suas igrejas, eles deveriam sair delas. E tiveram de fazer isso porque aquelas igrejas se corromperam a um ponto de que o próprio Senhor olhou e disse que não havia mais jeito para elas, pois elas haviam se apostatado e não voltariam atrás. Essas igrejas rejeitaram os estandartes da verdade e ainda por cima ridicularizavam aqueles que tentavam manter esses estandartes erguidos. Desde a rejeição da primeira mensagem angélica, uma triste mudança teve lugar nas igrejas. Pois quando a verdade é desprezada, o erro é recebido e acariciado em cada um dos corações. O amor a Deus e a fé em sua palavra se tornam cada vez mais frios. E essas igrejas aborrecem o Espírito Santo de Deus que tem em grande medida sido retirado de perto delas. A segunda mensagem angélica então, embora a mais curta das três, conta com dois pontos muito importantes. O primeiro ponto trata-se do caiu, caiu a grande Babilônia. Que infelizmente nada mais é do que o fato de que as igrejas que um dia foram erguidas por Deus se apostataram e rejeitaram as novas mensagens enviadas por Deus. Rejeitam as reformas e rejeitam os reavivamentos. E ainda por cima, espalham isso para as outras pessoas. Que é o que diz que ela tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria de sua prostituição. Mas nesse momento eu quero convidar a você a fazer ao contrário das igrejas que se apostataram. Então sim, lhe convido a abrir o coração para a segunda mensagem angélica, assim como eu convidei você a abrir o seu coração para a primeira também. Não perca tempo e expulse todo e qualquer resquício que há de Babilônia em seu coração. Todas as doutrinas e ensinamentos errados. E abra o seu coração para as verdades da Bíblia. Pois lembre-se que quando você recebe uma mensagem, aquela luz brilha em teu coração. Mas caso você a rejeite, essas luzes se tornarão nas maiores trevas em sua vida. Ah sim, acho muito importante lembrar que essa mensagem foi dada antes da fundação da instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, essa igreja foi levantada depois que essa mensagem foi proclamada. Então essa mensagem de caiu, caiu a Grande Babilônia, se referindo no contexto principal, no contexto geral das igrejas, não se aplica à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vamos estudar isso também em outros vídeos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, para que outras pessoas possam sim receber a segunda mensagem angélica em seus corações e ter uma vida renovada, sem ser expulso da presença do Senhor. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Assim a gente pode continuar estudando as três mensagens angélicas e tantas outras mensagens que há na Palavra de Deus para os nossos tempos, a verdade presente para os tempos do fim. E caso você queira apoiar esse pequeno ministério, você pode estar dando uma olhadinha na descrição do vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Até mais!